Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o episódio 106 do meu diário de pedais. Hoje a gente conversa sobre os pedais Stone City. A Stone City Audio é uma empresa chinesa baseada em Hong Kong. No site, o fundador da marca é apresentado na terceira pessoa como Jay Wong, mas não há nenhuma foto dele ou alguma indicação do significado desse J abreviado. Essa marca não é muito conhecida aqui no Brasil, nem tem importador ou revendedor autorizado. Eu conheci a marca no canal do YouTube da Andertons Music, que é uma loja de instrumentos musicais na Inglaterra, em Guilford. Um tempo atrás, surgiu a oportunidade de trazer alguns itens aproveitando a vinda do meu amigo Chris Archela, que mora na Inglaterra. Eu encomendei algumas coisas da minha incansável lista de desejos e aproveitei para pegar dois pedais Stone City que eu queria conhecer. Esses pedais não são caros, eu paguei 60 libras nos dois e ainda ganhei uma fonte e um extensor para a Daisy Chain. A Stone City tem duas linhas de pedais, a Mini e a Deluxe. A série Mini tem muitos modelos e eu escolhi dois Overdrives, o Bluesman, que é baseado no Marshall Blues Breaker, e o Lil Heat, que é um modelo de assinatura do guitarrista norte-americano Greg Koch. Aliás, a marca tem três modelos de assinatura. Além desse que eu escolhi, tem o Purple, assinado pelo guitarrista Pete Honoré, mais conhecido como Danish Pete, e o Wild Throw, assinado pelo Rabia Massad. Bom, chega de papo e vamos dar uma ouvida nos timbres dos pedais. O meu objetivo é verificar a qualidade e a característica dos efeitos e não comparar com outros pedais. Os controles são bem tradicionais de volume, ganho e equalização simples. E eu vou seguir o conselho do Mick Taylor do Death Pedal Show, que sempre diz que todo pedal apresenta o seu melhor com os controles em duas horas. O meu objetivo é verificar a qualidade e a característica dos efeitos. O meu objetivo é verificar a qualidade e a característica dos efeitos. O meu objetivo é verificar a qualidade e a característica dos efeitos. Tem todas as características que se espera desse tipo de overdrive. Já o Leo Hit tem bem mais ganho, mais corpo de graves e é mais comprimido. É quase um Tube Screamer, mas com a equalização mais equilibrada. Uma das coisas que me chamou a atenção nesses pedais é a apresentação do produto. As caixinhas são relativamente simples, todas iguais, apenas com um adesivo identificando o modelo. Mas o conteúdo além do pedal é que é muito caprichado. Tem um cartão com as especificações e a identidade do pedal, incluindo o número de série, e duas bases adesivas no formato do pedal, sendo uma com velcro e a outra emborrachada. Eu fiquei intrigado com o peso dos pedais, comparando com um pedal Mosk do mesmo tamanho e um pedal Boss, os números impressionam. Eu gravei uma pequena composição e tentei contextualizar a ideia a que cada modelo se refere. No Bluesman, eu usei uma Les Paul, pensando no Eric Clapton da fase Bino Album. E com o Leo Hit, eu optei pela Telecaster, que eu acredito ser a guitarra de uso do Greg Koch. O meu sinal vai da guitarra pra Line 6 HX Stomp e os pedais estão conectados no loop de efeitos. E pra alegria do meu amigo Chris Archela, só captador da ponte nessa gravação. E pra alegria do meu amigo Chris Archela, só pra alegria do meu amigo Chris Archela, só pra alegria do meu amigo Chris Archela. E pra alegria do meu amigo Chris Archela, só pra alegria do meu amigo Chris Archela. E aí, o que você achou dos timbres dos pedais Stone City? Me conta aqui nos comentários! Na minha opinião, esses pedais são bem legais. O que se pode interpretar é que existe uma linha China Premium, mas eu não acho que esses pedais sejam absurdamente melhores do que outros pedais chineses. De todo modo, a apresentação sim, é muito superior. Mas eu continuo não gostando de pedais com LED azul. Se surgir pra você a oportunidade de adquirir um pedal Stone City, pode ir sem medo, desde que seja um preço justo. Desses pedais que eu tenho, o Lil Heat parece ter saído de linha, mas o Bluesman continua no catálogo. Se você se interessa pelo som do Danish Pete ou do Rubia Massad, os pedais deles não aparecem no site do fabricante, mas continuam disponíveis no site da Andertons Music. Por hoje é isso! Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, eu vou continuar mostrando os meus pedais... e contando algumas histórias. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.